O próximo vereador do PDT, vereador Tito Zeglin, usa a palavra cinco minutos. Presidente Marcelo Facchinello, vereadores presentes nesta sessão, povo que acompanha esta sessão aqui nas galerias, também quem nos vê e nos ouve através dos meios de comunicação, por isso o meu costume é sempre dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e principalmente aqueles que estão distantes daqui, mas ligados através dos meios de comunicação. Dezenove anos completamos hoje. Era um sábado, 2 de abril de 2005, em torno das 15 horas e 30 minutos, quando João Paulo II falou as suas últimas palavras. Disse assim, deixe-me partir para a casa do pai. Ele entrou em coma cerca de quatro horas depois e veio a falecer em seu apartamento privado às 21 horas e 37 minutos, exatos 46 dias antes de completar 85 anos de idade. Uma missa de requiem, em 8 de abril, teve o número recorde de chefes de Estado presentes em um funeral, foi o maior encontro único de chefes de Estado na história, superando o funeral do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Quatro reis, cinco rainhas, pelo menos 70 presidentes e primeiros-ministros e mais de 14 líderes de outras religiões participaram, juntamente com os fiéis e eu. É provável que tenha sido a maior peregrinação do cristianismo, com números estimados em 4 milhões enlutados em Roma. Cerca de 300 mil ou 300 mil pessoas assistiram ao evento de dentro dos muros do Vaticano. Por diversas oportunidades, ao longo da cerimônia de despedida, os fiéis aclamaram João Paulo II como um santo e, de fato, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Karol Wojtyla veio a ser canonizado em 27 de abril do ano de 2014, na memorável comemoração dos quatro papas, imaginem, tudo grande para João Paulo II. Quatro papas presentes neste momento. Presidida por Francisco, co-presidida pelo Bento XVI, o santo João Paulo II e João XXIII. O motivo que eu venho a esta tribuna, vereadores, Bento Munhoz da Rocha, para fazer este registro, é pela ligação que Curitiba, nossa cidade querida, tem com o Santo Padre, a começar pela sua nacionalidade polonesa. Haja visto que a nossa cidade é uma das maiores colônias polonesas do Brasil. João Paulo II foi o único papa a visitar Curitiba entre os dias 5 e 6 de julho do ano de 1980. Conforme a ilustração, vejo ali João Paulo e o nosso estimado Dom Pedro Fedalto. Foram 24 horas de rara intensidade, tornando-se um marco histórico. Na manhã de 6 de julho, a Santa Missa, presidida por João Paulo II, no Centro Cívico, reuniu mais de um milhão de fiéis, sendo até hoje o maior evento público que aconteceu em Curitiba e em todo o Estado do Paraná. Depois do seu falecimento, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou a criação do Prêmio João Paulo II, que vamos entregar este prêmio em breve, eternizando a memória do Santo Padre em honraria entregue anualmente a personalidades e entidades que se destacam nas ações sociais da Igreja. Ainda temos uma dívida, Sr. Presidente, para com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. Foi aprovado nesta Casa um logradouro público com seu nome. Quando falo público, eu digo público municipal. E esta lei ainda não foi executada. Mas vamos executar em breve. Vai ter tempo para nós executarmos. 30 segundos de tempo. Não há necessidade, porque aí eu vou prejudicar o próximo orador escrito, porque o nosso tempo é limitado. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Tito Zeglin, que nos traz uma boa lembrança do Santo Papa João Paulo II. Segunda, segundo.